Teve uma época da minha vida, assim, que eu descobri que tinha como você fazer um perfil fake, né? E aí eu fiz um fake do Joe Jonas. E aí eu fui, eu era o Joe Jonas no Orkut, tá ligado? O Joe Jonas, cara. O Joe Jonas, eu falava português, porque ele tava, mano, me fudendo. Cara, era o Jonas Brothers. E aí eu saí adicionando outros perfis fakes com o meu perfil fake. Aí eu adicionei uma, tipo assim, ia procurar a vasta celebridade. Eu adicionei a Demi Lovato, né? Porque eu era do Camp Rock, gostava de Camp Rock. Adicionei a Demi Lovato no Orkut, também falava português, vai ser bom, tá ligado? Aí eu mandei, eu criei um MSN pro Joe Jonas também. E aí eu conversava, conversava com a Demi Lovato assim. Mas não era fan club, você deixava claro que não era fan club? Não, eu fingia que eu era o Joe Jonas. Tá bom. E aí eu falava, e ela perguntava, o que você está fazendo? Aí eu falava, estou compondo uma música. Tá zoando. Sério? Você se passava por Joe Jonas mesmo? É, mano, eu tinha uns 10 anos. Calando que essa pira eu confesso que eu não tive. Mano, eu tive essa pira. E aí eu lembro que começou a passar do limite, assim. Eu acho que meus pais meio que descobriram e eles falaram, mano, isso daí nada a ver essa parada. E eu falei, tá. E aí eu não fiz mais. Ô pai, talvez isso aí seja bem nada a ver mesmo. É bem nada a ver. Mas eu pelo menos consegui fugir do bagulho dos jogos, né? Eu nunca flertei em jogos. A galera tem esse lance, né? De às vezes encontrar um personagem feminino no tíbia, assim, ó. E trocar uma ideia. Isso eu nunca fiz. Então, no Clube Penguin, no Rabu, tá ligado? Isso daí eu desviei disso aí. Só que por outro lado, eu fiz fake no Orkut. E aí